Vem te ver, eu vou partir Mas antes vou dizer que eu sempre quis Estou cansado de me defender De tentar fingir quem eu não quero ser De nunca deixar transparecer Estou bando em uma corda prestes a ceder Entre o meio e o mal, ser ou não ser Entre o ódio e o amor Entre os espinhos de uma cor Se um dia eu olhar pra trás Você perguntar se esqueci você Pode esquecer E a mulher pra mim vai perceber Que sempre amei você Se um dia essa tensão trocada É que é pra você Eu ouvi chorar por não esquecer Ainda temos muito a viver Não esqueci você Eu ouvi chorar por não esquecer Eu volto atrás Eu vou fugir Eu ouvi chorar por não esquecer 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 Perguntar Que se você Pode esquecer E eu olhando a mim Vai perceber Que sempre amei você E um dia é só Se eu tocar Venha pra você E eu vou te chorar Por eu te esquecer Me esquecer Me esquecer Que sempre amei você Me dê um sinal Ou dessa vez vou desistir Só mais uma vez Amor me faz sorrir As velhas fortes Ainda tem muito valor Porque na vida Vale muito o que ficou Então me diga por favor O que fazer Pra não sofrer Quero ver e eu te espero O tempo não vai mais fazer Você pra mim Eu aqui é esperar o tempo Fazer nossa história Vai tendo um fim Você está perto Mas tão longe Tão longe daqui Tão longe daqui Eu sei que o amor Tem dois lados Eu escolhi um caminho errado Era feliz e não sabia Eu só queria voltar A ver feliz um dia Quero ver e eu espero O tempo não vai mais fazer Você pra mim Eu aqui é esperar O tempo passa Nossa história Vai tendo um fim Você está perto Mas tão longe Tão longe daqui Quero ver e eu Ta noite Da noite Da noite Dia Da noite Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma lágrima em seu rosto indica que é o fim Algo aqui me diz que não dá mais pra tentar Felizmente tudo que começa tem um fim E o nosso fim chegou E o nosso fim chegou Agora eu vou Sair daqui Sofrendo, perdido, calado Assim Você chorou Você chorou É o fim É o morrer por dentro Pois isso Argem Você não disse adeus Você não disse nada Nada Percebi Percebi que não estava de bem vista Com silêncio Com silêncio Acesse os animais Com mil palavras Com silêncio Agora Agora eu vou Agora eu vou E o nosso fim Chegou O nosso fim chegou Chegou O nosso fim chegou Chegou O nosso fim chegou 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 Agora Agora eu vou E o nosso fim Eu vou sair Sair daqui Sair daqui Calado Calado Assim Você chorou Chegou 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 Vô, vô, her Eu nunca quis ser a desculpa para alguém chorar Alguém chorar Eu nunca quis chegar tão fundo a ponto de me afogar Mas não há nada mais a fazer Não há tempo pra se arrepender Pensar em tudo que errou Já era tudo, se acabou Eu vou ficar aqui E até sempre em frente Você brilhou um soro E a malagem me pôde Eu tudo novamente Eu morro novamente Eu errei Eu não falo não, não importa mais Mas pra você que eu nem já tanto faz Por tudo que eu fiz Esqueça que eu errei E agora eu vivo pra me arrepender Se todo o mal que eu fiz pra você Será que é tarde para me dizer Eu vou tentar acreditar Que ainda não acabou Me ilude Eles pagou meu Eu vou pagar também Pagar completamente Para que no fim eu possa Ser feliz Ser feliz E sorrir novamente Sofrer Sofrer Eu errei E eu falo não, não importa mais Pois pra você que eu nem já tanto faz Por tudo que eu fiz Esqueça que eu errei E agora eu vivo pra me arrepender Se todo o mal que eu fiz pra você Será que é tarde para me dizer Tonight The rain is gonna sky my soul I have a round to go And I deserve this To just die To be faithful enough And I still fall in every hour And I deserve this Hey, o que eu falo não, não importa mais Pois pra você também já tanto faz Por tudo que eu fiz Esqueça que eu errei E agora eu vivo pra me arrepender De todo o mal que eu fiz pra você Será que é tarde para me dizer Mais uma história de alguém que sofreu por amor Mas o senso sou Não desculpa me ser feliz Não desculpa me ser feliz Não desculpa me ser feliz E te vuzel e tem pra não querer estar ali Do lado de quem? Se quer se botou com o que sentiu Hoje ele acordou E a dor continuou Mais uma noite em vão Que ele procura a razão De estar tão triste assim O que começou não teve um fim Um passado morre aqui Ele tenta, mas não vai esquecer O que passou Que passou Se não me sofreu O senso Me machucou Também sente por não ter aproveitado Quando nós lá no mar Quer voltar atrás Agora Esse é o que eu Se cometeu Hoje ele aceitou Que ela não voltou Mais uma noite em vão Que ele procura a razão De estar tão triste assim O que começou não teve um fim O passado não é assim E ele dorme sem sonhar A vida passa sem parar Ao acordar mais uma vez Não tem sentido Não tem sentido no que fez Ninguém escolha quem amar Mais uma noite em vão Vem e procura a razão De estar tão triste assim O que começou não teve um fim No passado não é assim Oh, 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 oh Música Nesse momento sempre eu paro pra pensar No que se foi que eu aqui deixei pra trás E na temporada voltar e conversar Infelizmente em mim não voltarei jamais E as flores já cresceram Assim como eu cresci tudo por você Mas até as flores morrem O que me imagina na tela somente dormem Sente aqui, eu quero compensar Todo aquele dia que nunca vai voltar Se der assim, algum forço é tudo E outro tempo é bom Pra nunca alcançar Mas até as flores morrem Se der assim, algum forço é tudo Se der assim, algum forço é tudo E um, algum forço é tudo Se a solidão chegar, você vai lembrar, vai lembrar Cada dor te encarar, você vai lembrar, vai lembrar Sente aqui, eu quero conversar Sobre aquele dia, que nunca vai voltar E assim, alguns possuem tudo, e outros sempre em vão Pra nunca alcançar Alcançar Se a solidão chegar, você vai lembrar Pare bem, sim, tudo o que se foi Será que ainda estou lá, ou já me esqueceu? Ou já me esqueceu? Eu já não paro pra pensar em ti Pois as lágrimas não vão mentir Que ainda sou teu Que ainda sou Ver você E não tocar Me faz descer em um lugar Onde a dor Vou liderar Se eu viver Vou te amar Ah, 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 ah No quadro eu pedi pra você entender Meus motivos pra te esquecer Olhe pra mim, não olhe assim De você, se não tocar Me faz descer em um lugar Onde a dor me terá Se não viver vou chamar De você, se não tocar Me faz descer em um lugar Onde a dor me terá Se eu viver vou te amar 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 Se eu viver vou te amar